Saio do baile da gaiola, nós dois chapadão, para não, para não, nós dois sem roupa, coisa linda... Fala galerinha do meu canal, estou aqui hoje para mais uma cobertura no baile do fera, o baile mais esperado de BH, quiçá, do mundo. Olha só, esse vídeo de hoje tem muita novidade, hoje tem MC Caio, FP Trembala, MC Ticão, MC Cabelinho e muito mais. Olha aqui, você não pode perder esse vídeo, vou entrevistar a galera, quero saber, a galera que vai dar PT hoje, a galera que estava aguardando esse vídeo. E desde já, eu já peço para você, se inscreva no canal aqui embaixo, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários qual foi a melhor entrevista que você assistiu hoje. Hoje o baile promete, vem com o JB que eu estou com você, esse bolão é novo, eu lancei agora. Vamos para o vídeo sem mais delongas, que o fluxo é comigo. Olha, eu prometi que eu não ia falar com ela, mas toda balada que eu estou, você não perde uma balada? Perco mesmo não, meu filho, não sou boba. Já bebeu hoje não, né? Não, estou aqui, até que eu estou legal, estou de boa, você não bebeu nada. Hoje está tranquila? Estou. Hoje eu falei assim, vamos com calma, depois eu continuo. É, tá bom. Sabe que o baile do fera é a mesma galera que faz o baile da diretoria, né? Estou sabendo, divulguei para ele. Caraca, velho, eu não achei quem te perguntou. Você me xingou que no último vídeo... Por que você cortou o meu Instagram? Não, aí, desculpa, estou aqui humildemente pedindo desculpas e hoje você pode falar seu Instagram. Posso mesmo? Hoje pode. Se você cortar, eu vou ficar chateado. Não, olha, não é para cortar, vou deixar registrado, não vamos cortar. Não é para cortar, gente. Vamos lá. Vamos falar com o primeiro jogador da noite. Qual que é seu nome? Pedro. Joga onde? América. América, qual é a América? América, o futebol clube daqui de Minas. E é qual, é, qual base, como é que é, é base? 17, vou lá no Lana Drummond. Qual a posição que você joga? Volante. Volante? Ei, oi. Volante, qual que é a função do volante? Aqui, aqui, ela tem bem menos espaço para trabalhar, tá vendo? Então ela tem que ficar procurando. Vamos falar de baile funk, de baile funk você entende? Ah, claro. Que mulher você entende? Não. Claro, você tem dúvida. Vamos ver se entende agora, já pegou quantas hoje, hein? Três, pai. Porque aqui também tem jogador, ó. Também tem jogador, tem pinta de jogador, joga onde? Eu? Não. Jô Soares. Do Grêmio. Grêmio? Não. Que posição que você joga lá? Eu sou tacante. Tacante, aí se mete gol, então. É, ué, tem que ser. E hoje, com as meninas, vai ter gol? Já teve, né, pai? Já teve? Não pode faltar, né? Não pode faltar. O jogador é o que há, então? Tem que distribuir, jogar fácil. Então, eu vou falar por aí que eu sou jogador, ué. É, ué, é o mais fácil, né, não? O que é a cantada do jogador? Você trabalha na horta? Não. Porque você fez meu pepino crescer. Tá com quantos inscritos lá no canal? Ah, tô começando agora, mas aí já tô crescendo. Tá crescendo. Agora, o assédio na escola das meninas. Ah, as meninas montam em cima, né? Porque as meninas podem ver e começam com essa coisa de internet. As meninas já começam, né, a crescer o olho. Mas a gente sempre tá me torando, deixa passar nada. Então, na hora do recreio, isso é merenda. Merenda demais, meu filho. Eu não perco um dia de cantina. Ah, não. Merenda é a comida que você tá falando, né? É. Ah, tá. Entendi. É porque só tinha muita menina lá. É, tá. Mas as meninas também. Olha. Vou falar agora com o MC Delano, que está aqui presente. No baile do Fera. Delano, satisfação. Uma mistura de Delano com o MC Quequel. Quem te contou essa aí? Quem te pôs essa? Elas dizem. Tem beleza. Beleza, beleza. E o que é o charme? Terminou. É esse charme? É com esse charme que MC Delano, MC Quequel, tá pegando a mulherada. Vamos aproveitar. Vamos falar com mais um artista aqui, ó. Vamos falar com a... Ludmilla. Lud... Aquela, Ludmilla? É a... Aquela, você tá falando sério? É sério. Ludmilla. Tim, 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 Tim. Eu vou raspar seu cabelo. O Timilo tá bem timida, não dá não? Tô não. O Timilo de onde, hein? Jaqueline. Jaqueline Vuguzilar. Acertou. Vamos falar aqui? Cheguei aqui, ó. Eu cheguei num bolinho aqui que tem mais de 700 mulheres aqui. Eu tô com uma... Qual que é seu nome? Charisse. Eu tô com uma enquete e o seguinte, hoje eu só vou conversar com quem conhece o baile da diretoria. Conhece? Pense. O que é que você tem pra falar do baile da diretoria? É bom. É bom só? É ótimo. Ótimo. Tá melhorando. Já foi em quantas edições do baile? Duas. Por isso que tá no baile do... Sabe que quem tá fazendo o baile do fera é quem faz o baile da diretoria, né? É. É, ué. Sede dos caras aí, como é que tá? Cheguei agora. Você fez uma carinha de tá fraco, eles tão devagar? Cheguei agora. Qual que é seu nome? Raíssa. Raíssa. Raíssa que já fez novela, já fez minissérie e hoje está aqui dando um... É Bela, né? Bela? É. Por que eles se chamam de Bela? Porque melhor mais é a Bela. Que eu continuo por aqui que chama quem? Chama quem? Fala aí. Fala o nome dela. Thaís. Que que eu vou falar com a Thaís? Chama Thaís. Mas qual pergunta você quer que eu faça pra ela? Não, acho que você tava perguntando a menina ali, ó. Mas qual pergunta? Não, eu não escutei não. Qual é seu nome? Caio. Caio. MC Caio? Não. Você até parece com ele, um boquinho? Parece. Figodinho fininho. Cabelo na régua. Tô soltando. Rapaziada, tá fazendo uma selfie aqui, ó. Já tô com eles aqui já, ó. No clima. Essa selfie aí. Vai postar hoje? Agora ou amanhã? Tem internet aí? Não sei não, mas cachaça tem igual o mato, tá? Posso sair na hora, pai. 3G, pai. É 4. É 4G? É. Ó, botei em pé. Quantas curtidas dão essas fotos no Instagram? Eu não sei. Fala, fala aí. Negócio é o seguinte. Pra quem não vê, cês vai sentar na cabeça, entendeu? Aonde que rola isso? Bagulho aqui. Deixa eu falar aqui, cê. O baile gui da Lodadão. Quem tá aqui? Filma lá, filma lá. Daqui é na iPod todo mundo. O artista tá aqui, ó. Artista não, de bala que cê. Guina.cn no Instagram, entendeu? Quem não vê, vai sentar na cabeça. Agora eu entendi. Cê tá doido. Cola pro baile que aqui tá o melhor. Que cara mais engraçado. Vamos falar com esse cara aqui, ó. Que já tá preparado com a lupa. Já tá com esse óculos esperando o som raiar. Tá bonito. Ó, cê tá maravilhoso. Então, então é isso mesmo. Só isso? Só isso, é. Tá bom. Chegou a hora da gente falar com as meninas. Eu tô falando, sabe? Com as meninas. Qual que é o seu nome? Sofia. Sofia, de quem? Cê é filha de quem? Engraçadão você, hein? Realmente, um comediante nada. Como é que é o nome da sua mãe? Rivanessa, tô falando sério. Qual que é o seu nome? Ana B. Ana, Ana? Ana B. Ana B? É, Ana Beatriz. Ana Beatriz, veio em busca de quê hoje no Baile do Fera? Tainha, vinho e muito sexo. Olha, eu gostei do estilo, gostei da beca de jogador e eu quero que você explica aí. Essa pochete, é pochete que fala? É pochete, essa é a mala. Pochete tinha ficado ultrapassado, mas agora tá na volta, voltou. Pochete de jogador, tá na mala, é maladeza agora. Tem dinheiro aí? Não. Pra quem acha, pra quem acha que gestante não curte o Baile, dá uma olhada. Qual que é o seu nome? Andressa. Quantos meses aí? Sete meses. Sete meses de balada. Tem balada. Se nascer agora, já tá bom, né? Vai nascer na balada. E aí já vai acompanhar o ritmo. Vamos falar com esse cara. O penteado mais, como que eu posso chamar, exótico. Exuberante, né? Exuberante? É o quê? É o choque nelas. É o choque nelas. Verdadeiro super choque. É, ué. Olha, quando eu falo que nada, nada para essas meninas. Nem a chuva. Sim, nada para. Não pode deixar de dar rolar por causa de chuva, não, ué. Perdeu o Baile do Fero por causa de umas pequenas gotículas, não, né? Lógico que não, jamais. A sombrinha. Conhece o Baile da Diretoria? Sim. Sabe que são a mesma produção? Por isso que você tá aqui, né? É, lógico. É o Baile Top. Tá achando o evento? Bom demais. Qual que é o seu nome? Jéssica. Jéssica, já acabou? Jéssica, menina. Conhece essa? Só começando. Conhece essa, já acabou, Jéssica. Vou só começar. Nossa. Vitinha Alicê, ninguém tem mais presença no canal do que esse cara. Ninguém tem mais presença no canal do que esse cara. E rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje é só um salve, hoje? Como é que é? Só passinho hoje, a noite toda. Passinho? É, hoje é dia de descanso. Mas hoje, ah, descanso. Hoje não tem show aí não, né? Não, tem não, tem não. Agenda sempre lotada. Sempre lotada, rapaz. Aquele negócio todo. Graças a Deus. Aquela dancinha aqui é famosa? Chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora. Fala com esse cara, ele, que é, eu tô vendo aí você com essa bolsa, é segurança aí de alguém, como é que é? Pô, estamos trabalhando aí na equipe do JB. Melhor canal, inclusive, já que é pra fazer o mexam, vamos fazer. Vamos fazer o negócio a direito. Sigam lá, gente, canal JB. O menino tá estourado. E ó, daqui a pouco, nem Rede Globo, hein? Segura o pai. Ó, o evento, o evento tá só começando. O Coelho tá aqui fora dando um suporte pra galera. Como é que tá a movimentação aqui nesse início de evento? Tá bom, tá bom. Todo mundo gastando ingresso, não tem ingresso. Acabou o ingresso. Acabou o papel, acabou. E números é mais ou menos quantos aí? Sete, quinhentos, já tem ideia. Ó, é sete, quinhentos. Não sei o que eu tô falando desse cara. E vende mesmo, aqui é pesado. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar. Fim, fui, depois. Fim. Fim. A CIDADE NO BRASIL